Eu fui pra limoeiro e gostei do pó de lá No meio do forró houve um tereré, disse o Mano Zé Aguenta o pagode, todo mundo pode, gritou o Teixeira Quem não tem peixeira, briga no pé Eu fui pra limoeiro e gostei do pó de lá Ai, eu vi o caboclo bezerro tocando a sanfona, entrei no voar Eu fui pra limoeiro e gostei do pó de lá É que eu vi o caboclo bezerro tocando a sanfona, entrei no voar Foi quando eu vi a Dona Zé Zé, a mulher que é, que toca parada, que sai amarrada, fazer o cocó E dizer eu brigo com cabra canalha, foi soldado na vale e entrou no pó Eu fui pra limoeiro e gostei do pó de lá Então eu vi o caboclo bezerro tocando a sanfona, entrei no voar Eu fui pra limoeiro e gostei do pó de lá Eu vi o caboclo bezerro tocando a sanfona, entrei no voar Eu fui pro morro, não choro, não corro, não peço socorro Quando acho o ar, gosto de sambar Na ponta da faca, sou nego de raça e não quero apoiar Eu fui pro morro, não choro, não corro, não peço socorro Quando acho o ar, gosto de sambar Na ponta da faca, sou nego de raça e não quero apoiar Eu fui pra limoeiro e gostei do pó de lá Eu vi o caboclo bezerro tocando a sanfona, entrei no voar Eu fui pra limoeiro e gostei do pó de lá Eu fui pra limoeiro e gostei do pó de lá